Hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro, porque tive o prazer de conversar com o presidente da República que tem como sentimento principal cuidar do seu provo mais pobre. Cuidar daqueles que mais necessitam e defender com unhas e dentes a soberania e a dignidade do povo mexicano. Foi uma honra muito grande tomar um café da manhã com o presidente López Obrador, conversar um pouco com ele sobre os problemas e sobre o futuro do México. E quero dizer, companheiro Alberto Anaia, presidente nacional do Partido do Trabalho, quero dizer a vocês, companheiros, presidentes e dirigentes do Morena, que eu saio daqui com a certeza de que finalmente o México se reencontrou com a tradição revolucionária do seu povo e o México será um país extremamente importante e decisivo nas mudanças que o mundo precisa que aconteça no futuro. Morena, a esperança de México.